Muito bem, esse mês eu precisei passar com esse carro na inspeção da Controlar e eu gostaria de atualizar algumas informações que eu já tinha passado nos vídeos anteriores porque esse carro aqui o ano passado, no segundo dia possível para fazer a inspeção eu fui porque eu estava muito preocupado, porque o ano passado com o Fusco eu tinha sido retrovado duas vezes por conta da emissão de HC, esse ano eu passei na primeira com o Fusco, como eu já relatei no vídeo anterior então eu acabei menosprezando a inspeção esse ano, como eu estava de férias em julho eu acabei indo pouco para São Paulo e não me preocupei com isso, eu acabei marcando para o final de julho sendo que o meu carro acabava o prazo agora no final de agosto, a placa dele é final 5 então o que aconteceu? Eu fui sem me preocupar com absolutamente nada porque o ano passado, enquanto eu fui reprovado duas vezes com o Fusco, esse daqui passou na primeira e logo de cara, ele não foi nem reprovado, ele foi rejeitado na inspeção visual e quais os motivos da rejeição? primeiro, pingou uma gota de óleo do meu cárter, bem no momento da inspeção e para falar a verdade eu não tinha olhado absolutamente nada no carro, eu estava despreocupado tá bom? Mas a questão não foi só o pingo ali, o pingo foi fatal para a minha reprovação mas o inspetor lá da Controlar, ele achou esse carburador, como eu já comentei, ele não é original do carro, é um carburador de um Tempra tá bom? Então estou usando um coletor de um Fiat a Alco, que opcionalmente poderia usar um carburador de corpo duplo então visualmente não tem nada adaptado aqui o que acontece? Existia uma entrada de ar na base do coletor ali, que saia daqui então aqui existia um caninho que levava ar para a base do carburador quando eu coloquei esse carburador, isso daqui foi desativado, eu coloquei um parafuso alto atarrachante aqui para vedar o ano passado isso não foi problema, esse ano isso já foi o suficiente para eu ser rejeitado ele nem fez a análise de gases no meu carro além disso ele achou aqui, num bujão que tem que seria de um... mostra aqui bem a conta do meu dedo aqui existe um bujão, um bujão é o que? Um parafuso que tampa um buraco ali, uma passagem de fluido tá bom? Então, nesse bujão aqui, que seria o interruptor da marcha lenta em alguns modelos de carro no meu tem só a tampa, não tem um interruptor e o meu é vedado com anel de borracha interno e o inspetor ele quis me reprovar porque ele não via o anel ele falava que num bujão deveria existir uma junta externa e aí eu questionei porque eu falei, ó, eu tiro agora e você vai verificar que existe um anel de borracha bom, enfim, eu já tinha sido reprovado por conta do parafusinho que tinha aqui e por conta do pingo de óleo que meu carro tinha dado ele acabou chamando o supervisor, expliquei para o supervisor o supervisor concordou que existia a vedação ali aí ele falou que caso eu fosse mecânico e fosse levar outros carros que eu poderia, depois de tirar o vazamento, voltar lá, era só chamar ele ele foi bastante atencioso comigo e ele não me reprovaria, não me rejeitaria na inspeção visual por conta daquilo porque ele sabia que existia uma junta de borracha ali, um anel de borracha mas ele falou que se eu fosse mecânico e fosse trazer mais carros que era conveniente eu colocar uma junta de enfeite, foi a palavra que ele utilizou de enfeite ali para agradar o inspetor que fosse fazer a inspeção tá bom, então o que eu acabei fazendo aqui? coloquei mais uma junta, então aqui existem duas juntas o anel de borracha que veda de fato porque lá existe uma sede para o anel de borracha usinada no corpo do carburador a junta que ele gostaria de ver além disso tirei o vazamento do cárter que não era nada demais era um parafuso do cárter que estava um pouco solto que segura a tampa do cárter aqui ele mesmo já deu a solução aqui bastava eu tirar o parafuso e puxar a mangueira um pouco para cá então o próprio inspetor ele já me deu a solução ali do que deveria ter sido feito tá bom? então além disso eu pedi algumas dicas para ele o que ele me disse? ele me disse que eu tenho que pensar da seguinte forma o ar que passou do filtro de ar o ar que passou do filtro de ar e a gasolina que passou do bocal do tanque a única saída que eles podem ter é através do escapamento então vai ser verificado visualmente se existe alguma rachadura alguma possibilidade de vazamento ainda que remota eu conversei com uma pessoa o outro dia que o carro dele foi rejeitado porque o reservatório do limpador aqui Bianca mostra o reservatório do lavador do para-brisa estava furado e estava pingando água o inspetor olhou, viu o carro pingando água e rejeitou o carro não era do radiador, não era de nada era só daqui mas então eles estão pegando pesado na inspeção visual tá bom? então aqui eu fiz o que? coloquei a junta que o cara queria ver aqui eu puxei a mangueira para cá além disso o que eu fiz? eu acabei ganhando um papelzinho porque eu fui rejeitado e eu acabei prestando bastante atenção por exemplo, uma coisa que rejeita na inspeção, se não existia a vareta para segurar o capô aberto ou o amortecedor dos carros que tem o amortecedor para segurar o capô do motor aberto o carro é rejeitado se você tiver sem a grade dianteira o carro é rejeitado e tem um negócio bastante vago lá qualquer coisa que coloque em risco o equipamento deles ou os inspetores eles podem rejeitar o carro então aí fica bastante a interpretação fica bastante livre ali para eles por exemplo, eu já vi uma pessoa que foi rejeitada porque o para-choque estava solto então eu acho que a gente precisa ter o máximo de atenção possível antes de levar o carro para lá uma coisa que eu acabei fazendo no meu porque eu fiquei preocupado a minha mangueira é de injeção eletrônica eu não precisaria usar uma braçadeira porque ela sempre ficou bem fixa eu acabei colocando braçadeira em todas as mangueiras de combustível porque se de repente ele chegar e torcer assim uma coisa que o inspetor falou o ano passado eles iam ver se as ligações existiam hoje eles vão chegar e vão torcer a mangueira para ver se a mangueira apresenta alguma rachadura inclusive essa daqui tá bom? então aí na segunda vez que eu fui como eu já tinha sanado todos esses detalhes que eu acabei citando aqui fui bastante apreensivo eu confesso isso mas aí a partir do momento que passou na inspeção visual o resto por tudo que a gente já pôde discutir em relação à inspeção o resto é tranquilo meu carro passou ele podia emitir 0 não 3,5% de CO pelo ano dele que é 91 ele emitiu 0,40 na marcha lenta e 1,6 na 2,500 e eu acredito que a nível de regulagem não existe mais segredo como você vai acertar um carburador ciclagem quase que original parafuso da mistura do jeito que eu já expliquei em outros vídeos a regulagem e o combustível da melhor qualidade que você puder eu uso gasolina Podium sempre que possível e na inspeção mais do que nunca no momento de passar então a minha dica a minha dica dessa vez para para esse ano é justamente isso você tem que procurar deixar o carro o mais perfeito possível para a inspeção visual porque esse daqui ele tinha bastante defeito visual mesmo ano passado e esse que foi aceito e esse ano não foi então na verdade eles estão bem mais rigorosos tá bom então se vocês têm alguma dúvida que eu ainda não não abordei em nenhum dos meus vídeos da Controlar vocês podem me perguntar por favor carro a gasolina não existe misturar álcool na gasolina isso daí é é a gambiarra mais inútil que eu já via de tudo que está relacionado a emissão de poluentes não existe se o teu mecânico não consegue regular um carro a gasolina com gasolina o problema não é o carro e o problema não é o motor o problema é o mecânico troca de mecânico eu acho um cara capacitado para regular o teu carburador com gasolina 3,5 é o meu limite eu passei com 0,40 usando gasolina para que alguém vai misturar álcool eu estou usando carburador de tempra tá bom então fica minhas dicas aí se alguém tiver dúvidas é só escrever aí de preferência embaixo do próprio vídeo se vocês colocarem algum comentário no meu perfil infelizmente eu não consigo responder para vocês tá bom um abraço até a próxima e aí Obrigado.